É estudo na minha escola. Muito bem. Fala, líder. Seja bem-vindo. Eu tô aqui hoje dando uma aula no MBA em Coaching, falando sobre Career Coaching. Coaching de carreira. E por que é importante isso? E eu fui questionando os nossos alunos aqui. Por que é importante... Por que você escolheu fazer um MBA em Coaching? É, pra eu ficar inteligente. E as pessoas aqui, elas trabalham, elas têm os seus empregos, elas são... A maioria delas já exerce um cargo de liderança. E dentro dessas respostas, eu encontrei assim... Eu vim pra conhecer mais sobre o coaching. Eu vim pra aplicar na minha equipe. Eu vim pra poder me desenvolver. Eu vim pra ampliar o meu conhecimento. Em tempos de crise, é super importante ter uma coisa. Nós estamos em constante desenvolvimento. O tempo inteiro tem que ter desenvolvimento. Eu falei num vídeo de ontem, anteontem, não lembro, que tudo emana do líder. A informação emana do líder. A ação emana do líder. A solução das coisas emana do líder. E o líder, pra ele ter um volume muito grande de conhecimento, de informação e soluções, ele precisa buscar isso tudo. E a maioria dos alunos que estão aqui no MBA, trouxeram essa resposta. Vieram buscar conteúdo pro desenvolvimento. E hoje eu tô entrevistando o meu aluno. Como é seu nome? João Vitor. Quantos anos você tem? Nove. João, por que que você estuda? É, pra eu ficar inteligente e ter um bom emprego. Uma boa casa quando eu crescer. E quando você tiver um bom emprego, você quer ter várias pessoas na sua equipe ou você quer trabalhar sozinho? Ah, às vezes eu... Tem horas que eu vou querer trabalhar individualmente, quando eu não tiver muito afim não, mas pode ser, tipo, um trabalho que às vezes eu posso trabalhar individualmente e às vezes em grupo mesmo. E como é importante as pessoas se desenvolverem. E o João tá aqui assistindo a minha aula e uma das coisas mais interessantes, que me chamaram mais atenção, foi o seguinte. Ele tá no meio de adultos, o irmãozinho dele tá aqui também. E ele trouxe... O que você trouxe aqui pra sala de aula? Eu trouxe a picareta aqui. E essa picareta... Vem falar aqui perto do microfone. Essa picareta aqui é de qual jogo? É Minecraft. E você joga Minecraft? Tem mais um cara aqui. Como é seu nome? João Atu. Quantos anos você tem, João? Três. Três anos? Sim. E o que você faz da vida? Você estuda, trabalha? Eu trabalho com a minha mãe e com o meu pai. Uau, é verdade? É. E você estuda onde? Eu estudo na minha escola. Muito bem. E por que é gostoso vir aqui? Porque eu fico inteligente. Uau, muito bem. Toca aí. Eu tô aqui hoje com a Andressa, que tá buscando conhecimento e ela tem uma especialidade de desenvolver times. Ou seja, ela já é uma líder de 360. E ela tá desenvolvendo um método, uma metodologia pra aplicar isso tudo. Por que, melhor, é importante ter uma metodologia de desenvolvimento de equipe, Andressa? Porque eu acredito que com o desenvolvimento de uma equipe, você consegue alcançar resultados mais rápidos numa empresa. Por exemplo, quando você investe em pessoas, você consegue uma competitividade no mercado maior do que se às vezes você deixar ela sem investir realmente nas pessoas. E através do investimento nas pessoas, você consegue fazer com que elas participem mais da sua empresa e se engajem muito mais e consigam trazer mais resultados. E por que é importante ter um método pra isso? Atualmente eu tô estudando equipes de alto desempenho, como equipes de Fórmula 1, equipes de basquete, equipes de futebol. Quais são as estratégias que eles utilizam pra chegar num determinado resultado? E o que a gente mais encontra é que essas pessoas, diariamente, elas possuem atividades em comum. E essas atividades em comum, essas atividades que elas fazem sempre, a mesma atividade, faz com que elas consigam chegar no resultado final, que é vencer o campeonato, que é... Então todas essas equipes de diferentes áreas, tanto de Fórmula 1 como de basquete, elas praticam, têm os mesmos comportamentos que fazem com que elas sejam equipes campeãs. E aí é muito legal, porque muitas vezes quando a gente fala de coaching, a gente fala sempre assim, ó, precisa ter uma ação nova, uma ação nova, uma ação nova. E de repente o que a Andressa tá falando aqui é que eu preciso ter ações certas, repetidas várias vezes, com consistência, pra que o resultado tenha mais efetividade. É isso? Isso. E isso é importante, isso acontece com muita mais rapidez quando eu tenho um método. E Andressa, por que você entrou nessa jornada de construir um método pra desenvolvimento de times de alta performance? Porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e eu sempre quis saber sempre mais como resolver os problemas, como sair mais rápido de algumas situações. E uma vez eu entrei numa situação a qual eu não conseguia sair. E daí eu conversei com um amigo aqui, Júnior Souza, e ele conseguiu me desenvolver, e eu consegui sair daquela situação que eu tava e trazer resultado pra minha empresa. porque a situação que eu estava, eu tava começando a gerar prejuízo pra empresa. Então, através do coaching que o Júnior aplicou, eu consegui resultados extraordinários com as soluções que ele propôs pra mim fazer. Antes da gente encerrar esse vídeo, a Andressa tem três dicas super importantes pra desenvolver uma equipe de altos resultados. A primeira dica é que, numa equipe, a gente tem que saber selecionar as pessoas certas. Quando a gente seleciona as pessoas pra determinados cargos e ações e tarefas, a gente tem que saber se essa pessoa é realmente certa. Então, tem vários modelos pra você analisar. Você só não analisa ela tecnicamente, você tem que analisar ela, o comportamento dela, o engajamento dela. Dica número dois. A dica número dois é o treinamento. Tem que, pra você conseguir um alto desempenho, você tem que treinar muito. Por exemplo, uma equipe de basquete treina muito cestas. Uma equipe de Fórmula 1, eles treinam muito o percurso que eles vão concorrer. Os caras são altamente concentrados. Isso, o pit stop também. É um outro exemplo de eficiência. E a dica mais importante, você que ficou até agora, vai ter a terceira dica super importante. A terceira dica é o espírito de equipe. Porque somente com o espírito de equipe que você consegue com que uma pessoa ajude a outra a alcançar o resultado e assim, todas juntos, uma ajudando a outra a alcançar o resultado, consiga atingir a meta da empresa, atingir a performance desejada pela empresa. Então, realmente, o espírito de equipe, o espírito de família, de um querendo ajudar o outro, é a mais importante. Tivemos aqui hoje no canal, três entrevistados, João Vitor, João Arthur, tivemos aqui a Andressa. Deixa aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, o que você está fazendo, que método você usa para desenvolver a sua equipe. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.